Música E sem a parceria que o respeito vai prevalecer Segundo a mente sai da frente que nós quer vencer Você não entendeu? Agora é alto o caribre Nós estamos presa pra subir, então deixe a esquerda livre Vencer não soube qual, você não é diferente Pra você vencer você tem que ser eficiente Então parceiro, você tem que vencer isso com rima Mas não sai da sua frente, vai ter que passar por cima Então eu vou passar mano e vai suar e desvaca Então eu vou passar o carro aqui nessa lombada Sabe por que não cresce? Sabe visão moral? Sabe por que é o roubado que faz o outro de degrau É, pode fazer de degrau você meu camarada Quem você vai passar por gente vai tomar pela lombada Mas não é sustentável livre, sabe você é ninguém Na união eu vou deixar livre a sola do meu pé Tá no multe? Deixa livre que eu volto e vou tomar seu multe Você não entendeu? Então repara Vou tomar um multe nesse cara pra bater aqui no cara Você vai tomar multe? Mas você é comum Porque ao invés de tomar no trabalho aí compra um Fala pra mim parceiro, porque não te humilha Você questionou o meu pute, mas virou minha família Como que não trabalha? Esse cara é rapê Eu sou o irmão metralha, vou mandar sem se foder Fala de vagabundo, não vou pagar prazer Ou sou arrombado, trabalha o mesmo que você Trabalha o mesmo final Na parada, irmão metralha Viver o irmão negrana Vai tomar o meu pute? Vou ter que estudar Pega a caminhada mais que eu Pega a caminhada mais que eu Você tem que estudar Caralho, buc Você não tem estudar minha Buc Vai ser nem para a minha Na verdade Jurados E 3, 2, 1 Ataca E age, blackout 1 a 0 Acertas na ser Mas a música perde no Ai caralho, esse bich aí é mal Levanta a mãozinha aí, ó. Só que a mão pra pra mãe. Quero levantar a mão, sabe o que vai acontecer? Vai chegar a mensagem do Serato, meu nome tá sujo. Vai chegar a mensagem do Serato, meu nome tá sujo. Vai chegar a mensagem do Serato, meu nome tá sujo. Vai chegar a mensagem do Serato, meu nome tá sujo. Pega essa cor porque é isso, pra no tupi Guarani Aí, aí, aí põe pra gravidade Palmas, Joralee Salve, salve Oi, 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 oi Direto que tem a soma Provavelmente 17 3, 2, 1 Terceiro round! Eu poderia puxar um grito Mas nunca deu certo aqui Ok Quatro, dois, dois Vem gerar para a próxima Pera aí, pera aí, DJ Vai te ajudar por um abraço Já pedi alguma coisa pra vocês nessa vida? Eu tenho certeza que não Levanta a mão aí, no máximo respeito Vem geral, aqui atrás do carro Também participa Camarote aí em cima Levanta a mão, vem Levanta a mão, vem 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 S7O Vem 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 E te explicar, por isso que nós vês tá na subida Em vez de passar por cima eu faço drift Pensa chegada é a saída Eu entendo sobre isso E que nós saiu do mesmo barco Nós tava dentro da mesma largada Na mesma corrida e pro mesmo carro E é por isso que eu sou diferente Passar por cima, cê vai tentar E cê vai ver que é no pit stop Que os caras do drop hoje vai te brecar Então parceiro, você não passa por cima Porque você não me faz escada Só que você pode subir o outro Assim que funciona a vida na quebrada Você não tá me entendendo Porque eu sei que cê perde aqui dessa vez Mas nós estamos no mesmo barco Mas um foi um negra e o outro foi português Para o mais de meia, esse é meu mano Cê sabe que não é a mesma fita Até porque hoje eu vou ter que mostrar pra você Que sua rima é esquisita Ele tá falando do barco Só que as baterias não é boas Em questão de pontilha eu te mostro Quanto é pontilha que cê faz a canela Eu vou falar sobre isso, eu caí Mesmo eu tendo muito argumento pra discutir Cê não entendeu, hoje eu vou te bater E vou te explicar o que é ser MC Eu não vim da senzala Mas eu também represento essa bala Se não é dentro da nova vila Quando ela continua indo pra bala Com o camarada pela desfala Pois é, será que ela continua indo pra bala Por causa desse cara Pelo contrário do meu parceiro Você tá mandando um papo que é pista rara É diferente, eu sei que a gente prega o frião Só que é a mesma fita Falar que só existe racismo se fala de escravidão Não, não é só assim não Você me entendeu agora por estar de carro Racismo também existe quando contratar branco E não me perdo com a professora Cê não entendeu, eu vim te bater Então agora você me acompanha Cê só pode me chamar de português no dia que cê não conhecer minha mãe Eu posso conhecer a sua mãe Posso conhecer e por amor Eu posso conhecer o seu pai Mas cê não é preto, é pela sua cor Mas você já tá entendendo meu parceiro Que você estabeleceu Racismo tá quando eu vou fazer a entrega E o único preto no lugar só eu E o racismo também tá quando alguém tá lutando pela tua causa E ainda assim você tá querendo me forjar de português Pra ganhar uma pausa Pra ganhar um frito Pra ganhar batalha Cê não entendeu? Por isso que eu não vou mudar o assunto Eu vivei no assunto da sua causa Pra te explicar que o rap é conjunto Não, você não vai mudar a minha causa Só tô respondendo O Zé o Cri Foi você que falou que você é dessa cor Porque foi estuprado pelo Stupi para mim E essa aqui é a parada meu parceiro Agora eu vou mandar a minha punch Você que tá se aproveitando disso Desde a época que rimava com o Black Panther Vamos pra essa batalha, caralho É isso que funciona, certo? Jorados Jorados Em 27, 3, 2, 1 Meu mano, Nicão E zap para a próxima Vai ter muito barulho Com meu mano, Riage E com meu mano, Black Panther Os moleque é R-Hack E com meu mano, Riage